1, 2, 3 e... Oi gente... Aqui é o Mozart e eu esqueci Oi gente, aqui é o Mozart e é Laura Raoni Rainha sereia E hoje, nesse vídeo do canal, nós vamos fazer o primeiro Challenge Mano, eu tô muito nervoso, por quê? Nesse challenge maravilhoso, a gente vai ter que tentar adivinhar as letras das músicas A letra da dicção, a gente não tá tendo por aqui Quem errar vai poder postar nos stories do outro o que quiser Então, eu tô com um pouco de medo, eu tô com um pouco de medo E você, meu amorzinho? Assim, eu tô contando pra ter muito funk, porque de funk eu entendo Mas, ai eu facilitei muito pra você, eu tô achando que eu vou perder, porque eu fui muito boazinha Eu falei assim, ele não tá mais nesse mundo do mainstream há muito tempo Eu sou muito underground, sou muito princesa do Hulk Eu sou bem livino mesmo, maior maraíze, entendeu? Ai, mas eu tô nervoso, porque eu não sei Porque às vezes, essa coisa Brasil, eu não lembro E vai ser basicamente, eu vou falar, né, a letra da música do Pintão Fantástico Isso E sem o ritmo é muito mais difícil, cara Enfim, vamos lá, você começa Tá, eu começo? Tá bom Ai... Já perdi Eu tô nervosa Vou começar com uma fácil Tô apaixonado nessa mina E quando ela empina, não dá pra não querer Meu Deus Tô apaixonado nessa mina E quando ela empina, geral quer se envolver Não tenho uma ideia Sério, nada Nem uma nuance Juro, nadinha É funk, amiga Eu sei, eu achei que eu fosse saber Não tenho nem ideia Ai, agora Tô apaixonado nessa mina E quando ela empina, não dá pra não querer Tô apaixonada nessa mina Não Não, não sei Eu não sei o nome dessa música, na verdade Mas Tá, continua, não sei Perdi Tá, agora é a sua vez Não, fala qual que era a continuação Ah, é Não, é isso Repete Tira Era só eu tô repetindo Não precisava nem saber Tá bom, minha vez Vou colocar um placadinho aqui 1 a 0 Não, mãe Ah, não 0 a 0 Vamos lá Depois de tomar uma coragem Já, já é Tudo bom Já tava vindo de cantar Vamos lá Depois de tomar uma A coragem vem E aquele cicletinho Que é pra ficar bem Agora com você É só me responder Dá uma pausa no som Que é pra eu dizer Não, não, não É um sertanejo Vai Repete, por favor Depois de tomar uma Coragem vem Aquele cicletinho Que é pra ficar bem Agora é com você É só me responder Dá uma pausa no som Que é pra eu dizer Não, não, não 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 Amiga, não sei Eu tô passando perco Amiga, não sei Que que é isso E essa boca aí Ela só falou Também Beija Beija Não tô vendo essa música Não Enfim A gente tá vendo Tá sendo um fracasso Zero a zero Até agora aqui A gente não fala Total de nada Sobre música A próxima Ai meu Deus Não sei mais Nem que música É essa que eu peguei Tô adorando Como existe Ela dizia É um fracasso Vai Vai Do cabelo em pé Assim Ninguém me quer A unha Cruz credo Né Ainda tenho Que aturar A família Do mané Faz isso Faz tranquilo Nha 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 A paciência Eu deixo tudo limpinho Você bagunça todinho Assim Eu não aguento mais Eu quero ser famosa Ser uma grande artista Não tenho a menor ideia Acho que eu nunca nem ouvi essa música Eu quero ser famosa Quero ser uma grande artista Não Não sei Pode cantar Eu quero ser famosa Ser uma grande artista Ah Eu quero Eu quero Eu não Eu vou passar batom Eu vou ficar bonita Gente Não quer lembrar Puta Nossa Essa música Eu tava meio stream A gente tava cantando Kelly K esses dias Sei lá amiga Não foi hoje Minha vez Essa é fácil Tá tudo isso Essa é fácil Estamos falhando Bem que eu avisei Essa cintura de elástico Merece replay E eu acho isso fantástico Eu já disse que amei Que amei Que amei Essa é fácil Eu juro que a gente A gente ama essa música muito Bem que eu avisei Essa cintura de elástico Merece replay E eu acho isso fantástico Eu já disse que amei Que amei Que amei Faz com um bumbum Tanto 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 Adorei que você chutou Eu chutei em qualquer momento Eu não sei Não sei que música é essa Posso cantar? Pode Automaticamente Quando ela escuta Já quer embrasar Ela fica maluca Ai gente Falei Eu não sei Tá vendo? Ai eu amo a próxima Vai só ver Agora a última Gente tá 0 a 0 até agora Que fracassa A última já? São 3 pra cada? Achei que fossem 5 Ah tu separou sim Eu só separei 3 Eu posso inventar Eu posso conquistar Tudo o que eu quero Mas foi tão fácil Pra te controlar Com jeito de menina brincalhona A fórmula perfeita Para poder te comandar Essa é familiar É aquela daquele que é um boyzinho novo Não quero mais brincar Brincadinho Essa é tua resposta final? Eu não sei É o que? Desistiu? Desistiu Eu posso conquistar Tudo o que eu quero Mas Foi tão fácil Pra te controlar Com Jeito de menina brincalhona A fórmula Prefeita Prefeita É o que é essa música? Da Anitta Meiga e abusada Nossa Eu nunca quero lembrar Eu vou cantar a música inteira Pra ver se você lembra Você vai ter que cantar E só o refor Alguém tem quem é Esse challenge tá falhando Ó É o novo hit do verão Pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto Pro alto Não dá pra resistir Nem tenta apagar de santinha Que o clima tá bom Vai, desce, sobe Quebra e empina Mostrando seu dom Eu vou de combo Jack, Siroc e Xandão Olha as novinhas Dançando em cima do som Agora vem o refrão Repete a começo É o novo hit do gerão Pra geral curtir Ela joga É o novo hit do gerão Do verão Ah Ela joga o bumbum pro alto Eu tô tentando lembrar o ritmo Cantarola É o novo Vai cantarola É o novo hit Novo hit Do verão Que fracassos challenge Isso aqui tá uma bosta Eu tô amando Que deu muito errado Mano Eu vou de combo De Jack, Siroc e Xandão E agora? Vai Mano, a gente é muito ruim nesse jogo Eu não tô acreditando Foi muito mais legal Brincadinho Que eu tô achando Que a gente ia um foco Meu Deus, a gente é muito ruim Tem mais uma? Só pra ter certeza Que eu sou horrível Eu vou mandar o grave Bater E E Eu quero ver Bumbum mexer Mas só mais uma Só pra ter certeza Que Tá bom Eu tenho mais duas A gente pode ficar brincando Porque vai que você Acerca de uma Diz que é prendada Que só relaxa Quando acende E faz fumaça Eu tô sedento Ela sedenta Então demorou Vamos ver quem aguenta Vamos ver quem aguenta Ai, ai, ai Ai, é pra adivinha? É Ah, não sei Então me enganar Mano Não quer mais parar Eu só sei as letras do funk Quando eu bebo E vou pra festa Tem mais uma última aqui Essa que também você acerta Acho que você vai acertar Muito fácil Não precisa se vestir Eu já vi tudo Que eu tinha que ver aqui Que decepção 1 a 0 Pra minha intuição Se você não conhece Essa música Eu vou te trancar Na Guilherme Quarto Juro Continua Ela tá querendo demais É Eu sei que você sabe Já Não precisa se vestir Eu já vi tudo Que eu tinha que ver aqui Que decepção 1 a 0 Pra minha intuição Sim, teu hobby É É um sertanejo, cara Isso é um sertanejo? É Não precisa se vestir Eu já vi tudo Que tinha que ver aqui Que decepção Vai que tá vindo Vai, vai É aquela menina É Não é a do motel? Eu quero a música É Tem que cantar Um pedaço da música Não vale Mas é essa É Amor de Deus Já vai Não sei É Se eu tô ficando A música fala sobre o que? Tenta lembrar Qual que é a história? Toma aqui Tá bom Canta o próximo pedaço Eu vou cantar esse pedaço E você canta o próximo, tá? Não precisa se vestir Ah, tudo bom Não tô cantando nada E não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu Que é que veio aqui Que decepção 1 a 0 Pra minha intuição Agora Com o céu Vocês estão na cadeia Eu não tô em você Mas eu não vim Eu tava achando que era outra música Tá certo Toma aqui os 50 reais Não Eu tava achando que era aquela outra Era essa aqui Não A outra Essa que fica do motel Não, era a outra Não era essa Ai, tá acabando a bateria Enfim, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se ninguém ganhou Então a gente não vai fazer nada Vem sugestões de outro challenge aqui Da próxima Achei muito bom Certo A próxima vai dar certo Eu prometo E é isso Beijo Fiquem bem Até o próximo vídeo Se inscrevam no canal Paz Tchau